Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje nós estamos realizando o quarto webinar promovido pelo Proqualius, o Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. O nosso tema de hoje é a comunicação e o trabalho em equipe no ambiente hospitalar, hospitalista e outras ferramentas. Nós temos o prazer de receber o doutor Guilherme Barcelos, que vai então falar sobre esse tema. O doutor Guilherme Barcelos, ele é um médico generalista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um Senior Fellow da Society of Hospital Medicine e é coordenador do grupo de hospitalistas do Hospital Divina Providência em Porto Alegre. O doutor Guilherme, além de tudo, é um grande colaborador também do Proqualius e temos o enorme prazer em recebê-lo. O que está previsto é uma apresentação em torno de 40 minutos e depois uma fase de perguntas de duração de 20 a 30 minutos no máximo. Muito obrigado a todos e eu passo a palavra ao doutor Guilherme. Bom, agradecer o convite de estar aqui, é uma satisfação muito grande, uma satisfação imensa de estar falando sobre o assunto hospitalista, provavelmente por um horizonte de pessoas muito grande, talvez até então não atingido, então estou muito feliz. Esse é um breve roteiro da apresentação, eu não pretendo esgotar nenhum desses temas que estão ali, cada um deles poderia ser assunto para uma atividade específica, todos eles assunto para um congresso, mas a ideia é valorizar esses assuntos, destacar a importância de trabalho em equipe, comunicação, coordenação do cuidado, hand-off, quer dizer, a passagem de caso, a transferência de responsabilidade, as passagens de plantão, destacar um pouquinho o efeito da fragmentação na saúde. Para que depois, Vitor, eu apresente algumas intervenções que eu considero com relativa facilidade de aplicar nas nossas instituições, já quem sabe amanhã, todas elas não são nada disso que está listado abaixo no slide. Até surgir assim, quem tiver condições de mudar o que está nessa lista aqui embaixo, pode interromper a transmissão agora, que seria realmente o grande motor para otimizar essas questões dentro do hospital. Mas eu vou trazer algumas intervenções aplicáveis, mostrar algumas coisas também sem muita profundidade pelo tema, e espero que pelo menos parte dessas intervenções não sejam de conhecimento de alguns, que então venham a partir do interesse buscar essas coisas para aprofundar e implementar nos seus hospitais. Bom, quem esperava que eu fosse dar ênfase na questão do hand-off, da passagem de plantão, da transmissão de responsabilidade, errou. E eu vou contar porquê, contando uma história que tem a ver com esse professor da John Hopkins. Esse professor, na instituição dele, ele foi por muito tempo líder do comitê de hand-off, que padronizava as práticas de passagem de caso, de passagem de plantão. E ele, usualmente, falava desse assunto nos eventos da Society of Hospital Medicine, que eu há muitos anos vou nos Estados Unidos, da Sociedade Americana de Hospitalistas. Pois uma vez eu encontrei ele lá e falei, ó, professor, vai falar de novo de hand-off? E ele disse, não, eu até não estou mais nessa comissão, agora eu fui colocado num posto acima, e a minha tarefa no posto acima é fazer com que essa comissão trabalhe o mínimo possível. Aí eu disse, não, mas como assim? Eu quero entender mais isso aí. Não, é que esses pontos de quebra no sistema, em que a informação tem que passar de um profissional da saúde para o outro, eles sempre vão acontecer. Na medicina moderna é impossível imaginar que o médico ou enfermeiro, estejam o mesmo médico e a enfermeira presentes no hospital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a minha tarefa hoje é fazer com que essa continuidade seja o máximo possível e que esse grupo, então, que trabalha o hand-off, trabalhe o mínimo possível. E aí eu já incorporei dele algumas premissas, que eu vou largar apresentando isso para vocês. Número um é entender que a continuidade das equipes e dentro das equipes tem que importar nos hospitais tanto quanto a continuidade do cuidado. Hoje a gente tem visto muitos hospitais que têm buscado um modelo que se aproxima um pouco do modelo de medicina hospitalar, mas que coloca um médico diferente por dia vendo o paciente. Ele até pode ficar dedicado o dia inteiro ao hospital, mas é um médico diferente por dia. E isso tem um alto potencial de trazer eventos adversos. A outra questão é que quanto maior a complexidade do cuidado, maior é a importância de equipes dedicadas. E aí eu vou dizer uma palavra muito forte. No extremo disso, onde o cuidado é extremamente complexo, não serve mais o médico que apenas passa visita no hospital e vai fazer outras coisas. Então essa é uma questão que eu vou bater muito na apresentação, que é a defesa de um médico como parte integrante da equipe. Aliás, eu começo para que uma equipe verdadeiramente exista, com a presença do médico dentro do hospital. E por fim, então, salientar que os pontos de transição que vão continuar existindo, então quando não evitáveis, eles devem e somente então ser bem trabalhados, como a questão do handoff. Bom, então alguns elementos só para chamar a atenção para a discussão. A importância da comunicação é equívoca nas organizações de saúde. Se a gente observar as estatísticas dos eventos sentinelas, dos erros mais importantes na assistência à saúde, comunicação está sempre entre as causas líderes em todas as avaliações, por exemplo, da JCI. E não é à toa que é a meta número 2 de segurança do paciente que todos conhecem. Bom, os desafios dessa comunicação aumentam com a complexidade do paciente, que é o que está ilustrado nessa primeira figura. A gente observa que pacientes, à medida que vão envelhecendo, eles passam a não ter mais uma comorbidade, eles têm múltiplas comorbidades, são pacientes doentes do coração, do pulmão, doença cérebro-vascular, diabetes. Então essa é a realidade, essa população é cada vez mais prevalente nos hospitais. E esses desafios aumentam também com a complexidade e a fragmentação do cuidado. Essa outra figura, então, ela ilustra de uma forma muito bonita isso, mostrando que quanto mais médicos estão envolvidos no cuidado do paciente, mais os erros relacionados à assistência à saúde. É claro que isso tem o viés de, provavelmente, retratar pacientes mais complexos, mas o que eu quero destacar para vocês é que o cenário é um cenário de alta vulnerabilidade para o paciente e para as organizações. Que é mais ou menos esse cenário aqui. Na figura da direita, a gente vê hoje a realidade da assistência médica na maioria dos hospitais. Não tem quem centralize o cuidado, são vários especialistas tomando conta de um só doente. E esses especialistas costumam vir ao hospital de maneira transversal. Num momento do dia, vai embora e volta no outro dia. Então é muito difícil imaginar comunicação nesse arranjo aqui. E aí a gente tem inúmeros problemas decorrentes. Perda de tempo, se um determinado especialista estava aguardando a resposta do outro, já saiu, o outro vem, provavelmente vai deixar uma nota no sistema sobre a sua orientação e que só vai ser vista no dia seguinte por aquele primeiro que perdeu 24 horas para uma tomada de decisão. E a primeira figura retrata uma realidade que já foi um pouco mais diferente inicialmente. Ali na década de 80, as coisas eram todas mais simples. Não tinha essa complexidade toda e a colaboração seria algo interessante de se ter. Na realidade atual, então, é algo crítico, é algo obrigatório. De maneira que a sugestão seria essa. Uma das primeiras mensagens da minha apresentação seria a defesa de alguém que fizesse a coordenação do cuidado clínico-médico nos hospitais. Aqui, para destacar um pouquinho, a questão da fragmentação e a importância disso. Essa primeira referência que consta aqui é um estudo que eu adoro, que é um clássico, já de 94, onde esses pesquisadores mostraram que receber atendimento por um médico estranho à equipe, que é efetivamente cuidadora, foi um preditor de complicações mais importante que a própria gravidade da doença de base do paciente. E esse é um dado econômico que eu também sempre acho importante ressaltar, que estima-se que a atenuação dos problemas decorrentes da fragmentação nos Estados Unidos poderia economizar em torno de 240 bilhões de dólares por ano. Bom, partida da ideia de que esse cenário é complexo, requer melhorias, então quais seriam algumas intervenções possíveis de serem aplicadas nos hospitais? Eu vou bater muito na ideia de formar verdadeiras equipes e para isso tem que trazer o médico para dentro do hospital. Eu me lembro sempre de uma publicação clássica que os autores definiram, chamaram o que seriam os quatro mundos de um hospital geral. E aí dentro desses quatro mundos eles colocavam o médico como coalizão externa, quer dizer, está fora do hospital. Isso é uma publicação antiga e já na época os autores clamavam por chamar o médico para dentro, na ideia de que se esses quatro mundos não se unissem, o sistema provavelmente viria a colapsar. Então, a ideia de trazer um coordenador para dentro do hospital para fazer essa integração e esse coordenador agora ganha na mesma figura que eu já tinha apresentado o nome, que é a figura do hospitalista. Para fazer então a coordenação do cuidado. Me parece fundamental que se quebre uma realidade existente hoje nas organizações de que os pacientes não são capazes de reconhecer quem é o seu médico. E não só o médico. Eu acredito que os pacientes devam reconhecer também quem é a sua enfermeira índex, quem é a enfermeira responsável pelo cuidado deles. É claro que essa pessoa não vai estar lá durante todo o tempo. Isso é humanamente impossível. Mas que seja a referência do paciente, que se possível ele saiba quem é, identifique o nome. As soluções passam também por, como eu já havia mostrado antes, que é aquela teoria do professor da John Hopkins, por combatermos toda a descontinuidade evitável. Isso passa por modelos de vínculos e contratos dos hospitais, escalas, privilégios para, por exemplo, ter médicos rotineiros que aceitem se dedicar, quem sabe, a uma só organização. Isso é importante, não vai ser o tema da minha palestra. E eu vou falar depois da questão dos hospitalistas, da coordenação do cuidado, do treinamento CRM, dos rounds interdisciplinares, das unidades geográficas e de algumas ferramentas de comunicação, então. Bom, sobre o hospitalista. Antes de apresentar o conceito propriamente dito, eu vou tentar aguçar o interesse das pessoas com alguns dados. Nos Estados Unidos, hoje, os hospitalistas estão agrupados em uma sociedade específica, que é a Society of Hospital Medicine, e já representam a especialidade médica que mais rapidamente cresceu na história de toda a medicina moderna. Essa figura mostra esse crescimento. Hoje, nos Estados Unidos, já há mais de 50 mil médicos generalistas trabalhando como coordenadores do cuidado nos hospitais. E o modelo, então, está em praticamente todos os melhores hospitais norte-americanos. Aqui alguns exemplos para vocês observarem. Não só hospitais de adultos, mas hospitais pediátricos. Não só, claro que eu botei aqui os hospitais renomados, mas é um modelo que já se faz presente, não só em instituições acadêmicas, até mesmo em hospitais rurais. Hoje, a gente já tem o modelo de medicina hospitalar funcionando em mais de 70% das organizações lá. O hospitalista surgiu na década de 90. O termo, especificamente, foi cunhado por esse professor na foto da Universidade da Califórnia, no artigo do New England Journal Medicine em 96. E aqui a apresentação do conceito, que é de uma simplicidade incrível. Basta só quebrar paradigma, que é sempre o mais complicado. Então, é a ideia de um profissional que não mais vai passar visita no hospital e fazer qualquer outra coisa. quebrar essa lógica, então, implantar uma lógica de dedicação e envolvimento com o hospital. A concepção passa por um médico generalista, que vai ter essa visão integradora, até holística, do caso. Vai fazer a coordenação do cuidado hospitalar, então, da admissão do paciente até a alta. E, de novo, reforçar a questão da importância da continuidade do profissional que está cuidando do paciente. O que não é hospitalista? Que é uma questão que, no Brasil, ainda é bastante confundida. Esse slide, eu tinha ele nas primeiras aulas que eu dava sobre hospitalista, 15 anos atrás, e se vê ainda muita confusão. O hospitalista não é plantão clínico. Por melhor que seja esse plantão, por melhor que seja gerenciado, por mais que tenha protocolos super bem funcionantes, por mais que ele se organize num time de resposta rápida, isso é outro conceito, é outra literatura. Os hospitalistas podem até compor um TRR. Não é auxiliar administrativo, Vitor, por mais que eu sempre brinque, inclusive com os hospitalistas do meu grupo, por que não se comportar como tal? Quer dizer, a ideia é que sejam profissionais parceiros da instituição, mas são médicos. O principal instrumento de trabalho é o estetoscópio. não são exatamente assessores ou auditores de gerência da qualidade para auditar trabalho de outros médicos. A ideia aqui é que eles sejam de fato os protagonistas do cuidado, pelo menos de uma parcela dos pacientes da organização. Vantagens desse médico assim posicionado são várias. É mais fácil o gerenciamento do trabalho médico nesse modelo de medicina hospitalar. É mais fácil medir o que está acontecendo. É mais fácil avaliar esse profissional, dar feedback. Afinal de contas, ele está lá. Está no dia a dia da instituição. É interessante também que ele vai estar à disposição, mas ele próprio tem a condição do ganho, de conhecer a instituição de uma maneira diferente, de conhecer as coisas que funcionam bem, onde os problemas ocorrem, onde os processos trancam. É um médico melhor posicionado para trabalhar em equipe, então, aliás, eu acho que é uma premissa fundamental, pelo menos para uma equipe onde se exija alto engajamento e alta performance. É um posicionamento que facilita, então, o envolvimento do médico em qualidade, em segurança, para que seja parceiro na construção, implantação e aprimoramento de rotinas variadas. Lá no meu hospital, por exemplo, eu tentei inserir o meu grupo em várias comissões hospitalares. Um dos hospitalistas, por exemplo, trabalha ativamente na comissão de óbitos. É um exemplo. É mais fácil o posicionamento médico para a educação, para o hospital oferecer educação para o médico, mas também receber. O hospitalista nos Estados Unidos, ele é um grande educador da equipe multiprofissional nos hospitais. E os dados internacionais, então, falam que esse modelo pode gerar em torno de 15% de redução de tempo de permanência e custo. Tem evidências consistentes de redução de custo, aumento de giro sem comprometer qualidade. E o nome disso é eficiência. É algo que os hospitais brasileiros clamam. Não são tão fortes, mas há evidências de ganho de qualidade com redução de custos, que seria o cenário ideal. Vários dados mostrando queda no número necessário dos profissionais envolvidos no cuidado. Queda do número de consultorias. Eu aprendi ontem que aqui não se fala consultorias, queda do número de pareceres ou pareceristas atuando no mesmo caso. Aumento da satisfação dos subespecialistas e da equipe multiprofissional. Tem vários dados demonstrando isso. E pacientes de um modo geral, no modelo americano, aceitaram trocar a disponibilidade do médico pela familiaridade do médico que eles conheciam, que era o médico que cuidava deles no ambulatório e que continuava cuidando do hospital. E isso nos Estados Unidos foi o mais difícil de quebrar. e eu digo desde sempre aqui no Brasil que essa familiaridade já muito pouco existe no nosso meio, mesmo sem hospitalista. Então a ideia aqui seria mais organizar o trabalho médico dentro do hospital. Então hospitalista na prática, vou passar rápido alguns dados do meu programa em Porto Alegre, onde a atuação de cinco médicos, dois praticamente dedicados inteiramente ao hospital, com um foco de atuação numa equipe clínica própria, mais adiante também no comanejo com duas especialidades, que foi a neurocirurgia e a reumatologia. Os dados que eu vou mostrar são de 870 pacientes atendidos em dois anos. E aqui vocês vejam o tempo de permanência, o que aconteceu no Hospital Divina Providência em Porto Alegre. Um posicionamento médico que provocou uma redução de cerca de 50% no tempo de permanência. Foi interessante observar também, quanto maior o vínculo institucional dos meus médicos ou o menor acúmulo de duplicidade de funções, quanto mais tempo eles tinham para atuar dedicados aos seus pacientes, gerenciando esses pacientes clínicos ou no comanejo de equipes cirúrgicas, o tempo de permanência era menor ainda. Os nossos dados aqui de readmissões, uma drástica redução de readmissões no período de 30 dias. Os nossos dados de mortalidade, que não são estatisticamente significativos, mas desde o início do projeto, me foi feito um convite com uma incumbência específica num hospital que não tinha condições de construir leitos, que nós criássemos leitos virtuais. Esse era o grande objetivo de um hospital, que precisava então de giro. E quando você quer provocar eficiência, você tem que cuidar de algumas coisas. Nós poderíamos, por exemplo, estar fazendo grande esforço para reduzir tempo de permanência, colocando pacientes para fora do hospital de uma maneira equivocada, eventualmente, e causando dano. Não foi o que a gente viu no indicador de readmissões, e a minha expectativa era manter pelo menos a mortalidade inalterada, num segundo momento trabalhar mais especificamente essas questões, e há uma tendência de redução de mortalidade com o modelo hospitalista. Bom, aí eu falei do hospitalista, que seria o começo, então, para o trabalho em equipe dentro dos hospitais. O ponto de partida que eu considero é ter o médico posicionado de uma maneira diferente. A partir disso, isso por si só não resolve a questão. A partir disso, então, eu vou mostrar algumas outras ferramentas que podem ser úteis. Uma delas é o treinamento CRM, o treinamento de trabalho em equipe. Essa é uma ilustração de uma matéria, de um treinamento desse tipo que a gente fez lá no Divina Providência, em parceria com o doutor Alfredo Guariz, que é aqui do Rio de Janeiro, que acredito seja um dos pioneiros na ideia de treinamento em equipe dentro das organizações de saúde. Um treinamento parecido com um treinamento que já é feito há muitos anos e com sucesso na aviação. Onde não se faz aqui treinamento de habilidade técnica. Isso é importante destacar. O que é o treinamento CRM? É treinamento de habilidade não técnica. É justamente treinamento de comunicação, treinamento de liderança, treinamento que discute hierarquia, treinamento que fala dos erros associados ao cuidado de saúde, discute cultura justa. E o que a gente tem de evidência desses treinamentos? O peso das evidências hoje apoia a premissa de que isso melhora tanto a cultura de segurança das organizações quanto os desfechos clínicos dos pacientes. Essa era a principal referência que eu tinha até então. Surgiu mais recentemente, esse trabalho é quentíssimo, uma meta-análise sobre treinamento em saúde. Um número imenso de profissionais treinados envolvendo várias organizações de saúde, onde encontrou-se uma redução de mortalidade de 15%, atribuída ao treinamento CRM. Uma redução dos erros associados aos cuidados de saúde na casa do quase 20%. Melhora da satisfação do paciente. E o último dado é interessante, que apesar de todo esse resultado positivo, aquelas pessoas que se submeteram ao treinamento, apenas uma parcela pequena delas manifestou reação positiva contra a abordagem. Esses treinamentos, então, tem várias funções. Uma delas, e eu acho ela fundamental, por isso trouxe aqui, é a ideia de trabalhar os gradientes de autoridade dentro das organizações, que a gente sabe são nocivos. Na figura, um dado sempre muito interessante de observar, que enquanto pilotos não nutrem mais a crença de que suas decisões não podem ser questionadas por outros membros da sua equipe, cirurgiões, por exemplo, tem essa crença, praticamente metade deles. Então, esse treinamento também pressupõe quebrar esse tipo de questão dentro das organizações. Outras ferramentas, então, essa acredito eu bastante conhecida, o SBAR, desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos. A direita, a gente observa uma explicação prática do que é o SBAR, então, são dois diálogos. O primeiro, de uma enfermeira com um médico, uma enfermeira não treinada em SBAR, onde a mensagem não fica clara. e depois a mesma informação passada por um profissional treinado em SBAR de uma maneira muito mais assertiva. E a gente reconhece, Vitor, que os enfermeiros, eles historicamente são educados para relatar a história, enquanto os médicos, eles são treinados para pensar e também para processar informações objetivas. E se isso não é compreendido, porque as coisas são assim, e esse método, ele incorpora isso, muitas vezes tem uma questão onde o enfermeiro acredita que falou algo e o médico entendeu diferente. E aí, eu acho, então, como nós conversamos, quem tiver mais interesse, eu acho que essa aqui, muita gente conhece, vai atrás dessas ferramentas de uma maneira mais detalhada, estão todas disponíveis aí na web. Essa aqui, então, é só um exemplo de uma outra, que é o Teachback. Eu deixei aqui um link do YouTube, onde tem um vídeo muito claro, mostrando como é a técnica do Teachback, que muito resumidamente, é a ideia de, no processo de educação do paciente e da família, não simplesmente despejar as informações. O paciente entrega a nota de alta e vira as costas para o doente. Muitos não entendem. Então, no modelo de Teachback, se pede para o paciente repetir aquilo que entendeu e você faz a verificação se houve a compreensão. É fundamental também que se normatize nas instituições o processo de passagem de turno ou passagem de plantões. Porque, como eu comentei antes, as quebras sempre existirão. Hoje a gente sabe que esses módulos acoplados, já o prontuário eletrônico dos pacientes, são superiores. Esse é um exemplo, então, de uma passagem de plantão nos hospitais da Universidade de Califórnia, São Francisco. É importante, então, ter um script estruturado, onde conste as necessidades mais urgentes daquele paciente para o próximo turno, onde tenha planos e contingências para coisas que ainda não estão acontecendo, mas são prováveis. Essa é uma ferramenta outra que propõe a mesma coisa, que é o iPass. O resultado da utilização dessa ferramenta foi publicado bem recentemente no New England e foi capaz de reduzir aí na faixa dos 25% dos eventos adversos. Então, só a título de ilustração, assim, vejam, é uma ferramenta simples com informações essenciais, com uma lista do que tem para fazer, das pendências, antes disso, então, um sumário do plano, uma lista das pendências, a definição de quem é responsável pelo quê nesse contexto, capaz, então, de trazer impacto bastante importante. Outra ferramenta já, que são os rounds interdisciplinares estruturados. Eu me atrevo a dizer que sem hospitalista, não que seja inviável, mas é muito difícil de considerar a real existência disso nas instituições, ou pelo menos o melhor aproveitamento. A figura no canto inferior esquerdo é a de uma lista de verificação, um checklist, que eu vi justamente usar no período que eu tive na clínica a maio. E eu acho bacana de observar, então, esses aqui são itens obrigatórios, que o time multiprofissional checa diariamente dos seus pacientes lá, e tem qual o profissional no time que é o dono daquele processo. Para que no dia seguinte não fique aquela história assim, ah, não, mas pensei que fulano ia fazer, o outro pensou que o outro ia fazer. Não significa que o dono do processo vai ele próprio a executar a ação, mas ele é responsável por garantir aquele processo funcionando. E o resultado desses rounds na literatura, então, demonstram, tem diversos trabalhos mostrando a melhoria de processos específicos, como, por exemplo, a adequação de catelização vesical, tirar a cateta de quem não precisa, evidências favorecendo melhores desfechos, doenças específicas são várias também, melhora, então, a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe, mostra-se impacto também em tempo médio de permanência, evento adverso e evitável e mortalidade global. Então, isso aqui é fundamental. Essa outra evidência já é um pouco mais controversa na literatura, mas é uma questão que eu sempre acho interessante de mostrar, que é a ideia das unidades geográficas dentro do hospital. Quer dizer, você não tem só a continuidade do profissional, mas uma continuidade geográfica. Então, nessa figura mostrada, a esquerda, como a coisa normalmente é nos hospitais, onde até a enfermeira é locada em um determinado andar e fica naquele andar ou naquela unidade, mas o médico fica vendo seus pacientes de maneira completamente dispersa pelo hospital. Então, o médico tem um paciente no quarto, um paciente no quinto, dois no sexto. E a ideia com as unidades geográficas é colocar essa equipe, não só existir equipe, mas ter ela trabalhando na mesma unidade geográfica, que não precisa necessariamente ser física, com paredes definindo. Pode ser um espaço dentro de uma unidade maior para se ter aí o que se buscaria é o máximo potencial de colaboração. E por fim, então, eu estou acabando, eu vou falar de outro processo de comunicação a ver com o hospital, que é a última etapa, que é a questão da auto-hospitalar. Aqui a quebra de continuidade na maioria das vezes é absolutamente inevitável e a gente sabe que esse processo é um marco de algo extremamente crítico que aumenta muito a vulnerabilidade dos doentes. dados aí mostram que 50% dos pacientes são vítimas de erros associados ao cuidado de saúde nessa etapa, um a cada cinco sofre evento adverso, metade seria evitável, e o impacto dessas readmissões é enorme. Primeiramente, eu mostro um dado americano, mostrando aí uma taxa de 20% nos Estados Unidos de readmissões e estimando um custo para isso de 17 bilhões de dólares. E abaixo um dado brasileiro, que encontrou mais ou menos o mesmo percentual, e aí eu faço uma provocação, se a gente reduzisse em 5% as readmissões, e tem ferramentas para isso, imagina o quanto deleito a gente não abriria nos hospitais brasileiros, ou pelo menos melhor otimizava as nossas salas de emergência sempre estão lotadas. Aqui para reforçar, aqui é um processo extremamente crítico e complexo, com inúmeros problemas, e tem intervenções possíveis para lidar com a alta, ou tornar a alta mais segura. Passam por questões que podem ser antecipadas, feitas antes da alta propriamente dita, na questão da educação do paciente, eu insisto que vejam aquele vídeo do Teachback, só procurar pelo meu nome e pelo vídeo no YouTube. Alguns pacientes até merecem o planejamento da sua alta, os pacientes de maior complexidade podem e devem ter o planejamento da sua alta, às vezes no primeiro dia, quer dizer, recém-interno, e você está assim, organizando como é que vai ser a alta desse paciente. Outras intervenções são feitas na ponte mesmo, entre o hospital e o mundo fora. Então, assim, tem instrumentos adequados para a alta hospitalar, tem inúmeros documentos que orientam como é que, o que não pode deixar de constar em uma nota de alta. e coisas para serem feitas, então, depois da alta. Mais um exemplo prático, no Divina Providência, quando eu comecei a observar que os nossos esforços para reduzir tempo de permanência, eles começaram a gerar, dentro do nosso grupo, abrir o gráfico de reinternações, eu criei um ambulatório de follow-up precoce para ver alguns pacientes selecionados muito breve, e isso garantiu que a gente pudesse sustentar um resultado bom de redução de tempo de permanência e também de readmissão nos dois anos avaliados. Então, tem algumas estratégias, por exemplo, aqui colocadas num combo que foi avaliado do ponto de vista de resultados, que é o projeto RED. Coisa muito simples, olha, um protocolo que tinha um aconselhamento de uma enfermeira no pré-alta, que ela era responsável, entre outras coisas, pela conciliação medicamentosa, pela agenda, o follow-up do paciente, uma nota de alta com o script padrão, o telefonema de um farmacêutico no segundo ao quarto dia pós-alta, e essa consulta de segmento num tempo adequado. Isso aqui é um material do RED, algumas coisas eu acho interessante destacar bem do ponto de vista prático para as organizações. Tem o telefone de contato, caso o paciente liberado tenha algum problema, ele sabe para quem ligar. vejam a forma como eles orientam o uso das medicações para não haver confusão. E os resultados do RED foram mais impactantes para reduzir a visita e emergência desses pacientes pós-alta, então com medidas relativamente simples. E esse projeto aqui é um pouco mais robusto, e talvez por isso tenha trazido alguns resultados mais fortes, eles foram capazes de reduzir praticamente 15% as readmissões em 30 dias. e aí vejam a título de exemplo, uma iniciativa multimodal que tem outras coisas que eu não tenho tempo aqui de mostrar, mas a título de exemplo uma lista de verificação usada no Boost com uma espécie, então, de um checklist de coisas que não podem faltar. Em pacientes gerais, por exemplo, um plano de ação para manejo de sintomas ou eventos adversos ou complicações de alguma maneira possíveis para o paciente que esteve internado usando o método do teach-back, quer dizer, o paciente tem que demonstrar que entendeu. E mais abaixo, uma série de itens ali para os pacientes de maior risco. Eles teriam que passar por um round multidisciplinar face a face antes da alta para retirar dúvida, tem que ter comunicação direta com o cuidador principal antes da alta. Parece bobagem, mas eu, por exemplo, em vários hospitais eu vejo a questão da alta extremamente banalizada, o médico assistente não vem no dia da alta, porque afinal de contas o paciente está bem, já chegou o dia da alta porque está bem. Então ele não vem no dia que o paciente tem que ir embora, não deixa uma orientação, não deixa um papel e querem que o plantonista dê a alta. E aí eu sempre insisto que o plantonista não pode dar alta. E aí parece má vontade do Guilherme, má vontade do grupo. Mas vejam só, por exemplo, não fazer isso, exigir que o assistente principal está ali na lista de verificação do boost. Então esses foram os resultados, é o que eu tinha para mostrar, muito mais instigar, depois as pessoas a procurar essas coisas na internet. Estou concluindo com o convite que é para o segundo congresso brasileiro de médicos hospitalistas que o meu grupo vai promover em Curitiba em outubro desse ano. E fico à disposição para não ser se passei muito do tempo, acho que não para perguntas aí de quem tiver. Quero agradecer muito ao Dr. Guilherme Barcelos pelo brilhantismo da palestra e a clareza das ideias. Acho que o Guilherme trouxe alguma coisa muito importante de contextualizar a comunicação e o trabalho em equipe como respostas realmente efetivas ao que ele chamou de um ambiente de um contexto normal dentro das instituições hospitalares. De muita complexidade dos pacientes e muita complexidade do cuidado e uma fragmentação que advém também da intervenção de muitos especialistas e até um pouco como você comentou da própria fragmentação da distribuição dos pacientes pelo hospital. Acho que foram apresentadas um conjunto importante de ferramentas mas acho que o Guilherme insistiu e eu acho que esse é um tópico importante e que a figura do hospitalista a figura desse coordenador clínico como um realmente um elemento no qual se articulam outras expectativas seja do round bem amarrado interdisciplinar bem estruturado as diferentes ferramentas de passagem de caso e de plantão e por fim o Guilherme encerra acho que dando um relevo alguma coisa que talvez seja a grande forma de aumentar o número de leitos que é melhorar a qualidade do processo de alta. A gente no Brasil pouco avalia as readmissões mas essas readmissões elas trazem um consumo de leiturgia muito importante. Bom, nós vamos passar agora a gente já tem algumas perguntas e vamos então passar para a fase de perguntas e tal. A primeira pergunta que nos chegou é se você tem experiência Guilherme na articulação dos hospitais com as equipes de atenção domiciliar. Essa essa questão é a essência de um processo de alta seguro porque eu realmente acredito eu defendi tanto a questão do contato presidencial dos membros da equipe no hospital e eu acho que isso é também importante na alta hospitalar. Existem ferramentas onde por exemplo tu pode estruturar super bem uma alta documento padrão bonito com tudo que tem que constar mas tem dados na literatura mostrando que a conversa direta do hospitalista ou desse médico que está atendendo o paciente no hospital com quem vai assumir o cuidado depois ela é importante e já existem e já existem no Brasil diversas organizações fazendo isso inclusive com programas de atenção domiciliar bem estruturados no nosso hospital se começou de forma muito tímida e bem recentemente um trabalho com um plano de saúde específico que tem uma medicina de família forte e aí isso casa dois modelos que eu pessoalmente defendo então são dois generalistas coordenando o cuidado um na fase hospitalar e outra na fase ambulatorial que é o hospitalista e o médico de família para mim essenciais nesse mundo dessa complexidade toda e com o Cacice tem feito um trabalho que tanto no encaminhamento dos pacientes deles para o nosso grupo a gente tem recebido a ligação direta do médico de família para passar o caso assim como na alta está se buscando o mesmo tipo de articulação então seria fundamental vou juntar duas perguntas aqui que elas têm relação a especialidade do hospitalista do médico hospitalista já é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e quais são as instituições no Brasil que já oferecem esse tipo de formação ou residência ou especialização algo assim não é uma especialidade reconhecida eu te confesso Vitor que eu não tenho exatamente uma preocupação com isso acredito que do ponto de vista da especialidade isso possa vir de várias especialidades generalistas principalmente clínica médica mas eventualmente até medicina de família os hospitalistas no Canadá vem muito da medicina de família ou eventualmente geriatria e até pediatria no caso de quem vai cuidar de criança e o que me parece hoje muito mais importante do que do que esse selo de uma especialidade de hospitalista exatamente é a formação desses profissionais para as questões das habilidades não clínicas todos eles saem dessas residências que eu citei com as capacidades clínicas prontas e o que a gente ainda precisa e tem desafio no Brasil é formar em habilidades não clínicas existem alguns programas de clínica médica no Brasil que já tem dedicado o seu R3 com a ideia de formar um hospitalista e com ênfase então nessas coisas não clínicas qualidade de segurança por exemplo aí uma outra pergunta dizendo considerando a organização dos cuidados por plantão sem a presença do hospitalista que estratégias então podem ou poderiam facilitar a promoção de uma melhor comunicação entre os profissionais entre as equipes quer dizer num cenário que você não tem a figura do especialista na figura do hospitalista os plantões por exemplo vocês têm o hospitalista nas 24 horas como é que é isso deixa eu ler a pergunta de novo considerando não haver hospitalista o que se faz bom considerando não haver hospitalista é o cuidado tradicional desse médico passando visita nesse modelo eu particularmente acredito no seguinte o médico visitador ele não pode ficar num mundo a parte da organização é mais fácil com o hospitalista buscar a participação do médico em vários desses processos mas o médico visitador também não pode ter o grau de distanciamento que muitas vezes tem e mais do que isso os hospitais oferecem isso para o médico como conveniência para ele e aí se cria uma assistência onde esse médico dono do paciente é muito distante e o cuidado de fato é baseado em plantão e esse cuidado baseado em plantão baseado em plantonistas vários cuidando do mesmo paciente isso é o retrato tudo de ruim que eu tentei elencar ao longo da apresentação isso ilustra a fragmentação isso ilustra um altíssimo potencial de erros isso é uma discussão por trás da efetividade por exemplo dos times de resposta rápida que a literatura sugere que eles tem que ser bem precisos para atender aquele paciente com potencial de deterioração porque se o time de resposta rápida começar a cobrir o que é do médico assistente isso pode sim trazer enormes problemas então a mensagem se eu entendi a pergunta é que a maneira de melhorar isso é não fazer isso é romper essa cultura do plantonismo e do descompromisso perfeito queria te perguntar Guilherme se dentro dessa lógica do hospitalista junto com isso a ideia de uma horizontalização maior das equipes se lá no Divina Providência ou em outros hospitais também tem acompanhado a discussão do hospitalista qual seja a tentativa de ter os mesmos médicos e a mesma equipe de enfermagem presente pelo menos de segunda a sexta enfim que seja todas as manhãs todas as tardes mas alguma coisa que garanta essa continuidade ao longo da semana continuidade geográfica geográfica e temporal ao longo da semana a continuidade temporal eu sempre e jamais abri mão do mesmo profissional vendo o seu doente de maneira horizontal não tem essa situação de vir um médico cada dia quer dizer eventualmente numa situação pontual de exceção e nos finais de semana isso é um desafio para as organizações isso sim vem junto de uma quebra de continuidade que tem que ser trabalhada não tem como esperar do médico que ele trabalhe o mês inteiro de domingo a domingo então aí sim tem essa quebra as unidades geográficas o trabalho e unidades geográficas embora pareça uma coisa simples naquele esquema muito simples de trocar um jeito de fazer pelo outro a gente não pode subestimar as barreiras e as dificuldades para impor uma uma estratégia desse tipo que sequer precisa ser 100% você você não precisa ter isso na base do 880 quer dizer oito pacientes completamente dispersos pelo hospital e no outro extremo uma unidade com todos os pacientes daquele médico no mesmo local você pode criar algo no meio termo que favoreça o número maior de pacientes em determinado local isso já é bom mas também não é fácil na nossa instituição te respondendo a gente não não tem controle sobre isso os pacientes internam aleatoriamente em qualquer um dos andares dentro dessa mesma ideia que se falou de uma de uma disposição geográfica mais adequada a ideia de uma organização dos cuidados de natureza mais progressiva quer dizer a gente já tem o CTI que você já teria os pacientes dependendo de ventilação de assistência à vida suporte à vida você teria o semi-intensivo mas outros espaços do tipo do mesmo nível de dependência do grau de autonomia você acha que isso também facilita essa essa ideia de um fim dessa disposição geográfica mais adequada tem a ver com isso a verdade isso não é como tu bem retratou não é novo isso já tem UTI já tem sala de emergência isso muito comumente tem em salas de recuperação em algumas unidades que se dedicam a determinado perfil as unidades perfilizadas que chamam e há uma controvérsia ainda eu trouxe essa ferramenta que acho importante a gente discutir essas questões do quanto que isso tem que ser amplamente difundido em toda a organização tem um estudo recente que eu não coloquei ali que mostrou por exemplo que é claro que com unidade geográfica você tem uma maior colaboração no sentido de todos terem um conhecimento maior da ideia um dos outros do que seria o plano de cuidado idealizado por cada um dos membros da equipe mas esse mesmo trabalho mostrou que não necessariamente o trabalho em unidade geográfica aumenta a concordância entre os profissionais com esse plano de cuidado então na verdade o trabalho em relação a sistemas ele é multimodal ele ele provavelmente passa por um pouco de tudo isso essa situação da concordância por exemplo eu vejo um espaço muito forte para os treinamentos CRM o que pode Guilherme facilitar a incorporação mais efetiva do SBAR que foi uma das ferramentas que você trouxe quer dizer o que pode ser feito no plano da organização do ponto de vista das capacitações e outros movimentos que facilite essa incorporação de fato do SBAR o SBAR a gente ainda tem imagem na tela não o SBAR eu vou mostrar de novo é uma ferramenta é uma ferramenta relativamente simples que estrutura a passagem do caso com história prévia avaliação e uma recomendação e eu acho que o que falta nas organizações por exemplo aqui é treinamento aonde aonde os profissionais são retrenados e com o turnover retrenados para para a utilização dessa ferramenta elas se mostram uma ferramenta relativamente simples e de sucesso para as organizações foi perguntado também qual é o nome do checklist ou dois checklists usados nos rounds quer dizer esses rounds que você chamou de rounds interdisciplinares multidisciplinares e estruturados quais são os checklists o checklist que eu mostrei eu acredito que ele não tenha nome era exatamente o documento utilizado em Rochester no hospital da clínica Maio aonde sentava diariamente numa mesa o hospitalista com toda equipe multiprofissional os residentes a farmacêutica enfermeiros inclusive assistente social e eram itens obrigatórios então lá de serem tratados todo dia aquele especificamente não tem um nome eu queria Guilherme que você comentasse um pouco também que isso faz parte lá do treinamento do CRM né mas a ideia da utilização do briefing e do debriefing também na tua experiência e como é que isso também tem sido incorporado lá no Divina Providência e outros hospitais também são são outras ferramentas que em função do tempo eu optei por não colocar certamente válidas isso tem que ser adaptado a cada instituição numa situação prática por exemplo no meu hospital que alguém levantou a ideia de que se fizesse um debriefing para quem não sabe o debriefing é uma pós-discussão do evento ou de um atendimento e a proposta foi que se fizesse um debriefing para todo o atendimento do médico do time de resposta rápida a gente monitora como inclusive vem crescendo muito o número desses atendimentos nesse hospital se fosse fazer isso provavelmente não se faria outra coisa então o desafio das organizações é encontrar os espaços onde tu vai ter o melhor ganho por exemplo do debriefing nesse caso na minha opinião seria nos atendimentos de maior gravidade que por exemplo o atendimento de uma parada cardíaca seria fundamental depois do atendimento que aquela equipe conversasse a respeito dos seus resultados das coisas que não foram bem encaminhadas excelente Guilherme queria te perguntar também na medida em que o hospitalista essa estratégia funciona bem e esse papel de coordenação acaba trazendo um poder um poder entre aspas a figura do hospitalista como é que a gente sabe que as nossas instituições de saúde tem essa questão do poder que é importante disputa entre as especialidades às vezes entre emergência internação centro cirúrgico e tudo isso eu te pergunto como é que essa questão também se é que nesse caso surge como é que ela surge como é que ela é trabalhada enfim se essa coisa de dizer bom meu paciente já não é mais o meu já não é mais o meu paciente enfim como é que isso tem sido dirimido ou tem surgido ela surge em todos os níveis inclusive não só na relação do hospitalista com outros médicos mas por exemplo em relação ao hospitalista e a enfermagem num contexto histórico recente os médicos entre aspas quase abandonaram os hospitais e a gestão a questão da qualidade da segurança foi assumida e muito bem assumida pela enfermagem e no momento em que houve uma ocupação de espaço se você traz mais um profissional para dentro desse contexto isso gera assim potenciais conflitos que eu tento tratar de uma forma muito simples com a ideia de que é impossível imaginar as questões de qualidade de segurança e trabalho em equipe sem a participação do médico então isso vai ter que ser sempre há um calor mas é uma questão que tem que ser ajustada para uma visão centrada no paciente em relação a relação do hospitalista com outros profissionais em quase todas as organizações antes eu já falava muito da experiência internacional mas hoje dá para falar dessa experiência no Brasil em vários hospitais onde sim o grau de suspeição no início por parte de algumas especialidades pelo menos ocorria e o que a gente tem hoje é uma enorme aceitação do hospitalista em vários cenários eles tem por exemplo recentemente o hospital da Cruz Vermelha no Paraná exatamente esse fenômeno no início alguns problemas e hoje se não todas várias especialidades enxergando o hospitalista como um parceiro e casando então essa atuação transversal desse médico com a interferência do subespecialista de maneira transversal na medida em que também não se faz assistência médica moderna sem pneumologista sem gastroenterologista sem nefrologista e etc nós estamos agora encerrando também a fase de perguntas respostas eu quero agradecer muito ao doutor Guilherme Barcelos por ter vindo aqui ao Rio de Janeiro compartilhar conosco e todos aqueles que nos assistiram essa palestra com as perguntas e as respostas os slides já em breve estarão no ProQuades assim como os outros três webinars que antecederam então eu quero agradecer a todos que colaboraram para a realização dessa atividade agradecer a todos que nos assistiram e mais uma vez agradecer o Guilherme que está conosco que é sempre um prazer como palavra final só coloquei ao final aqui o meu o meu e-mail quem tiver interesse em questões adicionais pode me escrever que eu responderei tá ótimo muito obrigado então estamos encerrando até logo